Olha só, tá com desafio em vendas? Tem um ponto que tu tá batendo cabeça? Fala comigo, mais um bloco pra te ajudar a resolver os obstáculos que estão travando as tuas vendas esse mês. Novo por aqui, já se inscreve no canal, marca no sininho, deixa ele ligado. Toda vez que eu publicar um vídeo novo, eu vou mandar pra você te avisando que tem um conteúdo pra te ajudar a bater meta, pra te ajudar a vender mais. Deixa a sua curtida, porque quando você curte um vídeo aqui do canal, você fala pro YouTube que esse conteúdo é relevante. Então, me dá essa força, me ajuda a chegar em mais pessoas e vamos pra mais um Fala Comigo. Ó, a primeira pergunta de hoje é do Rafael. O Rafael perguntou o seguinte, tem uma grande dificuldade em chegar no responsável da empresa, pois trabalho com mídia indoor, como fazer pra conseguir um caminho mais fácil nessa venda B2B? Rafa, basicamente, quando a gente fala de prospecção, de entrar em contato com quem não te procurou, sem dúvida nenhuma, o maior desafio é conseguir falar com a pessoa certa na outra ponta. O que você tem que entender? É um jogo de estatística. Você precisa abordar 100 pessoas pra conseguir se conectar com 50. Dessas 50, 25 vão ter um problema que você resolve, das 25, 5 vão estar preparadas pra poder avançar dentro do teu funil de vendas. Então, a cada etapa da tua prospecção, você vai perdendo um pouquinho de oportunidade. O que é fundamental você entender é qual é a melhor abordagem e qual é o melhor fluxo de cadência pra que você não perca nenhuma oportunidade. Estudos da HubSpot mostram que você precisa, em média, de 5 tentativas pra conseguir falar com um decisor na outra ponta. O grande problema é que a maior parte dos vendedores desiste na segunda. Então, se você está desistindo antes de fazer as 5 tentativas, é um sinal que você está desistindo cedo demais. Como é que eu resolvo isso? Cara, a melhor maneira de você montar um bom processo de prospecção, e eu criei isso numa folha A0, é o Kanban Prospect. Nele, em 40 minutos, usando uma folha, você consegue desenhar toda a tua abordagem. E o que vai fazer você ter mais conversão ou menos conversão é, primeiro, a tua estratégia, que mercado você tem de atrás, qual é o teu nicho, como você definiu o teu perfil de cliente ideal, e segundo, a sequência de atividades que você vai executar nessa tentativa de contato, intercalando entre e-mail, mensagens sociais e ligação. Quanto mais híbrida for a tua cadência, quanto mais você intercalar nos diferentes canais de comunicação, estudos mostram que melhor se torna a tua taxa de conversão. Gasta um tempinho planejando, gasta um tempinho criando o teu Kanban Prospect. Vou deixar o link do template aqui nesse vídeo, aqui na descrição desse vídeo, para que você possa fazer download. Usa, abusa e depois me conta se funcionou. Volta aqui para me contar, Rafa. Segunda pergunta é do Juliano. Na primeira reunião, normalmente faço a apresentação institucional da empresa. Devo ficar mais nas perguntas do que na apresentação? Na apresentação, o meu objetivo é demonstrar autoridade no assunto. Devo mudar a abordagem? Juliano, ótima pergunta. Eu vejo que muito vendedor deixa dinheiro na mesa por fazer essa cagadinha que você está fazendo nesse momento. Então, com muito amor, vamos corrigir isso. Primeiro, quando eu procuro uma empresa, eu não estou preocupado se ela é ISO 9000, quantos anos ela tem de mercado e as características dessa empresa. Eu estou preocupado se ela é capaz de resolver o meu problema. Pensa no seguinte, a gente tem três etapas centrais no processo de venda. A primeira é eu descobrir que tem um problema e a maior parte dos seus potenciais clientes tem um nível de consciência baixa, não sabe que está fazendo algo de errado. Assim como você não tem uma desconfiança de que esse não é o melhor caminho, mas você não sabe que essa não é a melhor forma de vender. Segundo, eu concordo com a solução que você me mostra, mas só faz sentido você mostrar a solução se eu concordei que eu tenho um problema, se eu não sei que eu tenho um problema, eu não preciso de solução. Então, primeiro, concordei que existe um problema. Segundo, faz sentido a tua solução. Por último, eu vou comparar diferentes opções no mercado e vou tomar a decisão com a solução que eu sinto mais confiança, que é o melhor custo-benefício, que é a melhor empresa, que tem os melhores atributos para resolver o cenário que eu entendi que eu estou e que vai ser um investimento que faz mais sentido dentro daquilo que eu estou buscando. Quando você faz uma apresentação institucional, ela faz sentido para essa última etapa, principalmente se a tua empresa é referência, tem uma alta credibilidade, vai fazer sentido para a etapa de tomada de decisão e não para esse primeiro momento que eu ainda não sei nem que eu tenho um problema. Então, eu entendo, você precisa durante os minutos iniciais da tua reunião se conectar com o prospect, se posicionar como especialista e mostrar que você pode gerar valor para ele. O cara tem que te respeitar como autoridade, mas não necessariamente é fazer uma apresentação institucional do teu negócio que vai criar essa sensação com o cara. O que eu gosto muito de fazer nessa primeira reunião? Eu rodo uma estrutura que eu chamo de GPCT. A gente tem um vídeo aqui no canal completo, vai aparecer aqui um card em algum lugar dessa tela para você ir lá assistir o GPCT. Roda o GPCT com esse prospect. Importante, um estudo feito por uma empresa americana chamado Bom Vaiô mostra que vendedores de alta performance falam apenas 30% do tempo. 70% do tempo é ouvindo. Evita de fazer a afirmação, faça bastante perguntas, agora não é qualquer tipo de pergunta. Você tem que intercalar entre perguntas de situação, perguntas de problema, perguntas de implicação e perguntas de necessidade. Se você não tem ideia do que eu estou falando, também tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre spin seller. Você precisa estudar um pouco mais dessa metodologia. Vendedores que batem meta, que vendem muito, são caras consultivos. Não é sobre você, é sobre o que o teu cliente está tentando fazer e o quanto você bate nele para ampliar a percepção de dor. Aplica e depois volta aqui para me contar se funcionou. Próxima pergunta é do Rangel. Tiago, Inside Sales é só para B2B ou pode ser para B2C também? Rangel, o conceito de Inside Sales nada mais é do que vendas internas ou venda por telefone. Você pode aplicar em qualquer tipo de negócio. Agora, a questão do B2C, a reflexão que a gente tem que ter é o que eu sempre falo, vendas, marketing, não é um jogo de criatividade. É um jogo financeiro. Se a conta fica de pé ou não fica de pé. Dependendo do qual é o ticket do B2C, você precisa usar um e-commerce, você precisa usar um app, você precisa fazer uma transação automática porque a receita gerada é baixa demais para você ter um custo de pessoas atendendo. Agora, dentro do B2C, a gente vê às vezes a figura do telemarketing, a figura de um atendimento que é diferente do Inside Sales. Telemarketing, a minha métrica é o tempo de atendimento. Eu quero otimizar a operação e fazer com que essa operação atenda no menor tempo possível justamente por essa questão de custo. A estrutura não comporta um atendimento de uma hora, de 15 minutos, de 40 minutos. Ela precisa ser basicamente tirar dúvida e jogar o cara para o próximo passo. Quando a gente fala de Inside Sales, eu estou falando de um processo de venda consultiva. Estou falando de um time que tem cultura, que é capacitado constantemente, que você está o tempo inteiro otimizando o funil. Essa é a grande distinção dos dois. E se você pode fazer ou não Inside Sales dentro da tua operação é uma questão de capacidade de geração de receita. O que você tem que pensar? Abaixo de R$14 mil de receita gerada, dificilmente a operação vai ficar de pé. Agora eu estou falando desses 14 de LTV e não de venda transacional. Se o teu produto, por exemplo, custa R$1 mil e o cara compra apenas uma vez, dificilmente vai ficar de pé você botar pessoas para atender. Agora, se o teu produto é um produto recorrente, que a gente fica mais tempo pagando, ou tem um ticket superior a R$14 mil, o Inside Sales vai rodar que é uma beleza. Agora não pensa em apenas botar pessoas e sim botar processo, cultura e uma lógica pesada de capacitação para os caras repetitivamente ficarem construtivos e não serem tiradores de pedidos ou atendentes que no final não vai trazer o resultado que você está buscando. A próxima pergunta é do Douglas. Identificação é tudo. Escrito também. E por que você não faz uma mentoria com empreendedores assim como eu que trabalham com poucas pessoas mas ainda não sabem estruturar seus negócios? Douglas, eu já faço isso, irmão. Chama-se Mentoria Demanda Infinita. Fica ligado se não tiver com as inscrições abertas enquanto você está vendo esse vídeo. Eu vou deixar o link da fila de espera aqui embaixo. Clica lá, se inscreve na fila de espera e assim que a gente abrir uma próxima turma você vai ser notificado. inclusive no Demanda Infinita você tem encontros comigo e toda quinta-feira tem uma mentoria diferente para te ajudar a acelerar as tuas vendas. Não é sempre que está aberto porque a gente trabalha com turmas mas fica ligado que mais cedo ou mais tarde você vai poder estar junto comigo dentro de uma turma do DI. Próxima pergunta é do Reginaldo. Tiago, ótimo conteúdo. Minha maior dificuldade está em despertar o interesse. Consigo a atenção mas quando coloco o que vendo a pessoa não responde ou só fala que não tem interesse. Teria alguma dica para atrair o interesse do meu cliente? Meu business é consórcio. Reginaldo, vamos lá, cara. Vamos dividir em três etapas esse teu processo de vendas. Primeiro ponto é quem é o teu cliente? Então, você precisa qualificar esse cara, né? Qualquer pessoa que está no momento de comprar um consórcio. Eu imagino pela descrição que você está fazendo você está indo atrás de oportunidades frias. Então, vou considerar que você está indo atrás de oportunidades frias. Cara, qual é o perfil da galera que compra o teu consórcio? Quanto que a pessoa ganha? qual que é o tamanho se você vende de uma pessoa física ou de uma pessoa jurídica? Qual que é a profissão? E qual que é o problema que normalmente você resolve? Esquece o teu produto. Esquece o que você faz pela pessoa. Ah, o consórcio normalmente é usado por uma pessoa que quer comprar um bem mas que não tem linha de crédito ou não tem uma capacidade ou não consegue juntar dinheiro. Então, o consórcio ela vê como uma opção de investimento ou uma forma para ela poder juntar dinheiro para comprar aquilo que ela quer. Você já definiu o perfil. Você tem que transformar isso em perguntas agora. Pessoas que ganham de tanto a tanto, na idade tal, nas profissões X, Y, Z. Quando você for prospectar uma pessoa, a primeira coisa que você vai fazer é você abordou, você fez lá, abriu a porta, começou a conversar, você fala assim, cara, me conta um pouco mais. Hoje você faz as perguntas de qualificação e vê se a pessoa está dentro do perfil. Achei, a pessoa está dentro do perfil, estou considerando que estou falando com a pessoa certa. Agora você precisa rodar um processo consultivo. Não é sobre o consórcio, é sobre o que a pessoa está tentando fazer. O que ela está tentando comprar, quanto tempo, bate nos problemas e na frustração dela. Você tem que fazer perguntas para que a pessoa admita que ela não está conseguindo resolver o problema dela sozinha e que o teu consórcio vai ser o caminho para ela poder resolver. Depois que você fez as perguntas, o próximo passo é conseguir um comprometimento. Fala assim, olha, cara, eu tenho uma forma de te ajudar a ter isso que você está buscando, mas eu preciso entender se é uma prioridade para você, se isso é importante. E se eu te mostrar uma opção de investimento que vai te permitir conquistar esse resultado que você está buscando, a gente pode avançar a arranca o compromisso da pessoa. Então, só para a gente recapitular, primeiro, qualifica. Estou falando com a pessoa certa, vale a pena investir mais tempo. Segundo, ser consultivo, fazer perguntas para fazer a pessoa admitir a frustração e a dor. A gente não vende por motivos racionais, a gente vende por motivos emocionais. Normalmente, as pessoas justificam uma compra por motivos racionais, mas decidem pela emoção. E a única maneira de você despertar a emoção durante a tua venda é fazendo perguntas e fazendo com que ela admita que ela não está conseguindo fazer algo. É essa frustração que avança o teu potencial cliente para ficar mais próximo da venda. Por último, depois que a pessoa admitiu que tem um problema e que não consegue resolver, esse é o momento de fazer ela assumir um compromisso. Muita gente acha que a venda acontece só no momento que assina o contrato. Eu gosto de pequenos sims. São pequenos compromissos que a pessoa vai tomando, vai assumindo ao longo do teu atendimento e tem um momento que ela se torna um cliente efetivo do teu negócio. Então, me fala uma coisa, para você é uma prioridade conseguir conquistar isso? Se eu te mostrar uma opção de investimento que cabe dentro do teu orçamento e que você consegue arcar e que vai te permitir te conquistar esse objetivo, seria uma prioridade para você tomar essa decisão, fazer esse investimento? Quando você arrancou todos os sims, aí você encaminha para demonstrar a capacidade e mostrar a solução. Só que você só pode fazer isso depois que você despertou. a dor da pessoa que ela admitiu que ela não consegue e que ela assumiu um compromisso contigo e aí você vai conseguindo pequenos sims ao longo do caminho até que finalmente a pessoa se torna teu cliente. Importante! Você tem uma dúvida? Você tem um obstáculo que você não está conseguindo superar nas tuas vendas? Está te deixando deixar dinheiro na mesa? Manda para o Fala Comigo que eu vou responder especificamente para você. Tem um amigo seu que está com algum desses obstáculos? Clica no Compartilhar, manda para ele e estou te esperando no próximo. Vamos para cima!